O Salão Nobre dos Passos do Conselho recebeu a conferência de imprensa de apresentação do evento Desafio pela Saúde, 24 Horas em Movimento, uma iniciativa conjunta e transfronteiriça entre as cidades património da humanidade, Évora e Mérida, cujo objetivo principal é assinalar o Dia Mundial da Saúde. Este ano, o foco principal deste dia é a hipertensão arterial, que na região alentejo é um dos problemas de saúde mais expressivos, o que torna ainda mais importante estar perto das pessoas, informando-as e sensibilizando-as para os riscos da hipertensão. A população a idade ativa é aquela que normalmente nos escapa mais a nós, enquanto instituições fechadas, à porta fechada, dentro dos nossos centros de saúde ou dentro dos nossos hospitais. Daí que esta unidade de cuidados de comunidade, que está bem implantada na comunidade, é de facto uma grande mais-valia em termos da promoção da saúde para a população. Isto porquê? Porque vai para um espaço e vai entrar num espaço que não é o espaço usual de trabalho da saúde. A saúde não é só institucional, é uma saúde que tem que ser feita e promovida e trabalhada como um potencial no dia, todos os dias e por todos nós, portanto é uma coisa que somos nós, como pessoas, que temos que promover e desenvolver e melhorar o nosso potencial de saúde. Os parceiros envolvidos na organização, a unidade de cuidados na comunidade do Centro de Saúde de Évora, a Câmara Municipal de Évora, a Escola Superior de Enfermagem e Curso de Ciências do Desporto da Universidade de Évora, o Hospital Espírito Santo e o IPDJ aproveitaram para apresentar a iniciativa que vai assinalar este dia com um desafio que inclui um vasto conjunto de atividades que visam chamar a atenção de toda a comunidade para esta problemática, sendo que várias empresas vão aderir com atividades destinadas aos seus funcionários. Durante 24 horas vamos ter atividades para todos os gostos e todas as idades, vamos ter espaços de atividade física durante as 24 horas, abertos à comunidade, basta chegar, ir ao Facebook, consultar o programa, gostar do que se viu e aparecer para participar. Na Arena de Évora e nas piscinas municipais a oferta é non-stop durante as 24 horas e depois um pouco por espaços diferentes da cidade, escolas, praças, vamos ter atividade física, empresas, serviços, vamos ter pequenas demonstrações de atividade física para provar que podemos mudar de comportamentos e ter um estilo de vida mais saudável. Além das atividades físicas, vamos ter também rastreios abertos à população. Por toda a cidade, as associações desportivas, as escolas, empresas, serviços, instituições e todos os interessados poderão praticar desporto, fazer rastreios, aprender mais sobre alimentação saudável e participar em atividades diversas, preocupações que a Câmara Municipal de Évora tem ao longo do ano, manifestadas através dos seus programas municipais destinados à população, mas que agora se concentram num dia de festa. O impacto, no fundo, é como se fosse uma grande festa das atividades decorrentes do dia-a-dia de diferentes iniciativas. Nós temos... a atividade física faz-se em diferentes contextos. No contexto até empresarial, no sentido de empresas que estão vocacionadas para disponibilizar, em termos de negócio, não é, mas que disponibilizam e para quem queira fazer atividade física. Temos a questão do associativismo, portanto, as associações vocacionadas para a prática desportiva e que aceitam não só na área da competição, mas na área só da atividade, do lazer, digamos assim, e do bem-estar, que promovem também a atividade física e que fazem isso no dia-a-dia. E depois temos os programas municipais em que a Câmara, não só pela disponibilização dos seus espaços, dos quais é responsável, e, portanto, dinamiza com atividades, portanto, tudo isso acontece ao longo do ano. As cidades de Évora e Mérida darão um tiro de partida no dia 12 de abril ao meio-dia. A iniciativa terminará ao meio-dia do dia 13. Todas as atividades desportivas e de saúde ocorrem simultâneo em ambas as cidades. Será possível acompanhar este desafio online em qualquer parte do país ou do mundo, através da cobertura vídeo da EPRAL e da Escola Secundária André de Gouveia e assistir à cooperação entre portugueses e espanhóis para alertar para este grave problema de saúde pública, que se poderá atenuar, adotando estilos de vida saudáveis.